Olá pessoal, aqui é o Carlos Marquinhos para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 26 de novembro de 2013 com os fechamentos do dia 25. Ibovespa com uma leve queda, 0,3%, sem romper nenhum suporte ou resistência. Mínima do dia 53,967, suporte 53,961, então ele está andando nesse espacinho vazio aqui, enquanto ele não passar ou para cima dos 54,700 nem para baixo dos 53,900, não tem nenhuma novidade para a gente aqui. Se ele passar para baixo dos 53,900, é quase certo que ele vai testar essa área densa vermelhona aqui. Esses testes na área densa vermelha, ele pode quicar, como ele fez aqui, ou ele pode perder e se enfiar na área intraprojeção. Como está bem aberta aqui a projeção dele, se acontecer de ele entrar aqui na área intraprojeção, ele vai ter um horizonte muito grande para evoluir, na prática a gente vai ter que redesenhar esse gráfico e pegar outros pontos de apoio, porque vai ficar com progressões muito longas. E se ele conseguir superar os 54,700 de novo, vai ficar com essa resistência aqui nos 55,900, e acima dela já tem os 56,700, então está tudo bem pertinho. Para operar o gráfico agora, tem só que esperar ele sair dessa mini região aqui que ele se enfiou. Vou falar agora do Banco do Brasil, que perdeu os 25,84, perdeu o suporte, e já veio aqui para baixo testar os 25,36, a mínima 25,45. É um movimento de correção normal que ele encostou aqui na projeção final do ombro cabeça a ombro, então é esperado que ele dê essa pequena corrigida. Ele está com um sinal bem legal aqui do Fibonacci passado para cima, é esperado que ele dê essa corrigida, mas a projeção final dele está aqui no 27,89, então ele ainda tem espaço para subir bastante. Pela própria figura aqui da flâmula, se a gente pegar uma flâmula, tem R$3,24 para subir, que foi o que ele já subiu, exatamente a projeção aqui do 38,2%. Então ele tem esse espaço aqui para andar, e depois tem o 27,89 com projeção final do Fibonacci mesmo. A Vale agora, que ontem ela perdeu aqui, tem até uma figurinha para baixo, ela está fazendo para baixo e para cima aqui vários sinais do candlestick, quer dizer que ela está bem definida, isso é um dos sinais de que ela está indefinida, outro dos sinais é que ela perdeu o 32,59 aqui com base em fechamento, na verdade até com abertura e fechamento de um candle para fora, e perdeu também o triângulo, aqui a área densa do triângulo, então agora mesmo voltando aqui para dentro da faixa acima dos 32,59, ela não está obviamente com o sinal de baixo, mas ela está com o sinal de indefinição, ela vai ficar com o sinal de baixo se ela perdeu o 3,104, por enquanto esse sinal aqui está longe, o suporte forte está longe, e ela pode ganhar impulso de novo na alta se romper os 33,55, mas para isso acontecer ela precisaria fazer várias altas seguidas aqui e com uma amplitude bem grande. A gente já viu ela fazer isso no passado, não vai ser nenhuma novidade se ela fizer, mas pela formação que está aqui é bem provável que ela fique nesse patamar de preço mais algum tempo. E para encerrar aqui as brasileiras, vamos falar da Petrobras, que está se segurando aqui acima dos 18,60, a mínima do dia foi 18,62, enquanto ela se segurar acima dos 18,60 está tudo bem com ela, vou diminuir aqui para melhorar o zoom aqui, está tudo bem com ela, ela está em uma região aqui com muitos suportes, então se ela conseguir se segurar nessa região, ela só precisa romper o 19,31 para bater nos 20 reais. Então o 19,31 vai ser a última fortaleza dos 20 reais, e se ela conseguir romper os 20,47, tem os 22,60, que é a projeção final desse triângulo aqui para ela. Certo? E para encerrar, vou mostrar aqui o gráfico do Dow Jones agora. Vamos ver aqui. Aqui não para de cair, né? Dessa vez ele bateu agora no 264, 15.264. Pela formação que ele está fazendo aqui, não tem nenhum fundo aparente. Ele fez uma coisa muito semelhante aqui embaixo, veio cair diante, depois fez dois caindozinhos de alta, depois continuou caindo. Então, quando ele entra num pessimismo, ele cai rápido mesmo, ele ainda não diminuiu muito o ritmo de queda dele, talvez ele venha buscar mesmo os 15.132 pontos, porque todas as vezes que ele chegou nessa região aqui, essa região aqui não foi uma região que foi muito respeitada nas últimas três vezes que ele chegou, não. Então, é possível que ele passe para testar lá os 15.100 direto.